Quando a gente pega um indivíduo, hoje, com muita ocorrência, dentro do consultório, adultos tendo diagnóstico de TDAH, transtorno, déficit de hiperatividade ou de atenção, tá? Pra quem não sabe. O TDAH hoje, o indivíduo, ele chega lá, adulto, dentro do meu consultório, e fala, ah, mas eu tô com diagnóstico de TDAH, eu tenho TDAH. Parece que ele acha legal ter isso. E eu costumo que ele fala que é legal o fermento. Em que sentido? Ele se isenta da responsabilidade dele de ter que treinar e tudo mais. Eu não aceito esse diagnóstico dentro do meu consultório, pra você que tem 28 anos. Por que que eu não aceito? Eu sempre faço cinco perguntas pras pessoas. Tá, vamos ver se você tem mesmo. Você dorme oito horas por dia? Não. Você se alimenta adequadamente, evitando bebida alcoólica e tudo que a gente já sabe? Não. Você bebe água todos os dias numa quantidade boa? Não. Você faz exercício físico de 30, 40 minutos todos os dias? Não. Você se expõe ao sol todos os dias durante uns 15 minutos, pelo menos? Não. Como é que você tem TDAH, meu camarada? Você não tem TDAH. Se você faz tudo isso e ainda assim a gente tem ali alguma coisa referente, pode ser que a gente vai ver realmente que você tenha. E aí essas cinco... Olha só. Essas cinco coisas aqui que eu falei pra você que as pessoas não fazem. Sabe quem que faz? Presidiário. O cara tem horário pra acordar, toma o café da manhã dele e a comida. Ele almoça, ele toma sol todos os dias, ele faz o exercício físico dele, ele tem horário de jantar, horário de dormir. Cara, quem que tá preso, meu irmão? E ainda se tiver filho, o cara recebe uma pensão de quase dois pau. Você tá entendendo que o presidiário, ele faz isso que as pessoas fora da prisão tá fazendo. E aí eu não... E que todo mundo poderia fazer. Que poderia fazer. Porque todo mundo tem tempo pra fazer isso. Tipo, não todo mundo. Mas a maioria das pessoas não faz porque escolhe não fazer, cara. Quem acha, normalmente a pessoa acha que não tem tempo. Eu sempre falo, cara, pega teu celular, vai nos dados de tempo de uso de cada rede e tu vai ver que tu tem tempo. Não, dá três, cinco, dá hora pra caralho. Cinco horas. A média do brasileiro é absurda, né? Tipo, o cara dorme menos porque fica no Reels até de madrugada, no TikTok. E vendo só merda. Só merda, acorda, fodido, vai trabalhar, daí se entope de café, daí fica ansioso. E daí durante o trabalho, ele já trabalha igual a um bosta. Ele nunca vai ser promovido porque ele trabalha igual a um bosta. Porque ele tá com sono e ainda fica mexendo o celular no trabalho e é isso. É um ciclo vicioso e sem fim, cara. Se você for pegar... Aí, ó, quer ver? A gente volta lá nos transtornos comportamentais de depressão, de ansiedade. Você pega esse indivíduo. Ele precisa tomar um remédio pra acordar. Ou cafeína, qualquer coisa que seja. Ele precisa de um estímulo pra levantar da cama. Sim. Ele trabalha num lugar que ele não gosta. Então, ele já ganha mal o pão cacete. Sim. E aí, ele fica nesse ciclo durante cinco dias na semana, de segunda a sexta. Estressado. Estressado. Um remédio pra acordar, outro remédio pra trabalhar, dar atenção pra ele. E um remédio pra dormir. Que é assim que funciona. Os remédinhos. Um pra acordar, um pra comer, um pra não sei o que, um pra deixar de comer, tudo. Se não for remédio, a noite ele toma uma... Exatamente. Então, quando você pega esse indivíduo fermento, cinco dias na semana dele, foram infelizes. Sim. Que aí eu costumo usar até o exemplo do cara que toma álcool. Chega. Verdão. Sábado e domingo. O que ele precisa fazer, meu amigo? Tupir a cara. Tupir a cara e se drogar. Ah, por quê? Pelo menos dois dias na semana, eu preciso ser feliz. Sim. E aí é onde você tem essa conjugatura. A pessoa, ela trabalha num... Ela tem uma vida que ela é infimamente produtiva. Ela não faz o que gosta. Final de semana, ela vai se drogar. Literalmente, ela se droga. E aí, segunda-feira é o mesmo ciclo. Ela fica isso durante anos. Você vê casamento acabando. Você vê namoro acabando. Você vê a pessoa se drogando todo final de semana. Aí, ela começa a se drogar todos os dias com antidepressivo. Porque eu não sei se você sabe. Mas hoje, o antidepressivo e o álcool é as duas químicas mais difíceis de tirar da vida as pessoas. Antidepressivo é o ó, meu velho. A pessoa, ela entra por causa de quê? Que a gente tava falando no começo. Por causa desse emocional. Ela tem uma vida que ela não gostaria de ter, mas ela tem porque é assim que a sociedade fala que é. Ela come pão todos os dias, mesmo com a barriga desse tamanho estufada, mas ela não faz igual você. Caraca, eu acho que foi o leite que me deu isso aqui. Você teve peito. Vou tirar esse negócio, sendo certo ou sendo errado. Que a galera fala. Você tirou da tua vida. Por quê? Porque isso não faz bem pra você. Vamos dar um exemplo prático. Camarão faz mal pra saúde? Pra quem é alérgico. Exato. Tipo, o camarão, ele não faz mal pra saúde. Só pra quem é alérgico. Isso não significa que o camarão é ruim, amigão. Tem pessoas que tem enxaqueca de tomar suco de laranja ou de pão laranja. Coisas cítricas. Que inclusive o autista tem ali uma metabolização errada de partes cítricas, né? Que aí tem uma via de tratamento pra isso. Então se você for pegar essas pessoas, elas se enquadram neste contexto é onde elas começam a se dopar todo final de semana e na vida adulta. Porque o adulto, depois que fez 18 anos, ela não é. Cara, é só paulada, meu amigão. É, só marretada. Marretada. E ainda, cara, eu fico assustado porque esse cara ainda, ele vive esse estilo de vida fudido e ele ainda ganha muito mal, velho. Pra viver, tipo, o cara trabalha nove horas por dia, trabalha, tudo bem que celular e tá sempre podre e não é produtivo por causa disso, mas mesmo assim ele vive, cara, um salário terrível. É horrível, cara. É o que eu chamo de looping do fracasso. Pode ser. Looping do fracasso. É a roda do rato, né, cara? A roda do rato. A roda do rato. Se você for ver assim, né, ele sobrevive. Ele sobrevive. Ele não acorda. E assim, mensagem tem todos os dias. Tem alguém lá falando, os caras falando disso e tal. Cara, vai procurar isso. Nós estamos aqui, pô. E isso aqui vai viralizar, vai aparecer na roda do cara. Só que esse cara, velho, essa mina que tá nesses trampos, velho, ela já tá tão fudida nesse looping que ela não assiste um bagulho assim, sabe? Quando passa pra ela, dá uma olhada e tal, ah, talvez, não sei o que, curte e passa. Aí, o que que ela trava, hein, é outro prazer momentâneo, tá ligado? O cara, ele fica travado no TikTok vendo mina gostosa rebolar de sutiã e calcinha. Ou vendo NPC retardado fazendo hinhinhé de milho e não sei o que. Ou a mina fica vendo, sei lá, parada de signo. Ninguém fica, tipo, cara, vou ver um bagulho que eu aprenda e que eu resolva a minha vida. É foda, velho. Eu fico, tipo, eu lavo minhas mãos, assim, porque eu sei que o meu papel, o nosso papel a gente tá fazendo, né? Exatamente. Eu, faz seis anos que eu atendo, depois de um ano, um ano em alguma coisa, eu entendi que eu não vou salvar todo mundo. Exato. Mas é o que eu costumo dizer, eu vou salvar o maior número de pessoas que eu consegui até quando eu conseguir. É cansativo? É. Só que, graças a Deus, hoje eu consigo fazer um bom trabalho dentro do consultório da minha rede social. Direto. Casos de, tipo, ó, parei o antidepressivo, emagreci 15 quilos, tratei uma síndrome do ovário policístico, ó, eu não uso mais aquela medicação. Com muita ocorrência dentro do consultório. Então, eu vou tentar salvar. Agora, se você não quer salvação, o que nós podemos fazer? Tu jogou a corda. Quem sai do fundo do poço é a pessoa. Porque vira, igual você falou, é um vício a sistema nervoso central, que é o que a gente chama de dopamina de recompensa. É um vício fácil dela ficar se alimentando, igual pornografia, comida, vídeo de TikTok. Existe a outra via de dopamina, que é a dopamina de controle. Essa dopamina de controle é o que a gente tá prosperando aqui. A gente tá fazendo esse vídeo, pra lá na frente ele, pum, atingir um pico muito alto. Isso é dopamina de controle. A gente busca dopamina... Pós, a longo prazo. Médio ou prazo. É igual o cara que quer enriquecer. Ele sabe que ele vai enriquecer amanhã. A longo prazo. Aí ele acorda todos os dias, trabalha todos os dias, pra que ele saiba que daqui 15 anos ele vai enriquecer. A pessoa, quando ela busca saúde, ela tem que ter essa noção. Que ela vai treinar hoje, ela não vai ficar bodybuilder daqui 15 dias. Que tem gente que acha, inclusive, né? Ô, não quero, eu queria treinar igual um pouco ali, mas não quero ficar igual o teu físico, não. Falei, meu irmão, eu treino há 12 anos, cara, sem parar. Você tá maluco? Não, ó. Nem se você tomar muita droga, você vai chegar aí durante seis meses. Não me leva a mal. Não duvidando da tua potência. Mas, cara, tem gente que é assim. É um elogio, óbvio, né? Mas ela não tem essa noção que, meu irmão, é longo prazo. As coisas são longo prazo. O podcast tem quantos anos aqui. É longo prazo, meu camarada. Que aí é onde a gente chama de dopamina. A dopamina de recompensa, que é o que eu falei, a dopamina de controle. Essa é a dopamina que a gente precisa buscar. Só que esse indivíduo, ele precisa ser orientado. Cara, infelizmente, a internet tem coisas pros dois lados. Ou felizmente, não sei. Eles escolhem mais fácil. O comer é mais fácil. Eu acho que, felizmente, né? Eu não sou contra... Eu acho que sempre vai ter. A gente... Escolha. Tipo, tem gente que vai estar no... Esse pipoquinha. Eu vou fazer o quê, velho? Você gosta dela. Cara, mas eu vou fazer o quê, né? Porque pra mim aquilo ali é o... Cara, é o... É o mais baixo na pirâmide do nível de consciência que tu pode ter. Eu acho que tá ali, velho. Tipo, tu tá vendo... Tu tá escutando o quê? Vendo as pessoas fazer o quê? Olha as pessoas que estão ao redor. Mano, me dá falta de ar, velho. É loucura. É loucura. E aí, é loucura. A gente precisa saber controlar. Por exemplo, eu não vejo. Até eu... Eu acho que... Não sei se foi você que falou. Aí eu fui... Quem que é essa porra aqui, bicho? Eu falo sempre, pô. Porque depois que eu vi, eu fiquei abismado, irmão. Eu fiquei assustado, pô. O que é aquilo, cara? Mano, mas é por isso que... É por isso que eu não fico triste quando... Se eu vejo aqui os episódios, eu vejo que não tá tão... Tipo assim... A gente não tem a audiência de um podpado, não sei o quê. Porque eu entendo que é outro conteúdo, tá ligado? Eu entendo que é um conteúdo aqui pra quem tá buscando esse algo a mais, pra quem quer sair de onde tá... Tem, é específico, né? E elevar o nível de consciência. Não é todo mundo que quer, velho. Tem gente que quer só ficar assim, ficar vendo blá, blá, blá. Ouvi falar do MC não sei o quê que comeu não sei quem no camarim, velho. Tudo bem. Fofoca, fofoca. Uma hora ou outra eu consumo isso também porque é engraçadinho, é legalzinho. Esse aí eu acho que é a coquinha que pode, né? Bem pouquinho, bem pouquinho. Que é pra eu dar um... Bem pouquinho. Dá uma abstraída, sei lá. Quero ver um filme, quero ver uma série. Não fico bitolado em me desenvolver 24 horas por dia. Mas, cara, tu faz isso a semana inteira, velho. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar. Tchau. Tchau.